Esse é o Ancapsule e nós vamos falar da trágica morte de Liu Tay, uma rapper infantil de 14 anos de idade lá nos Estados Unidos, muito famosa. Ficou muito famosa alguns anos atrás, ela começou a carreira de rapper dela com 9 anos de idade. Aí teve um escândalo lá em 2018, justamente com o pessoal questionando se isso era saudável para uma criança nessa idade e coisa e tal. E infelizmente ela agora com 14 anos a gente tem a notícia da morte dela. Muito triste, mas cercado de mistérios essa história. A família não fala qual foi a circunstância da morte e diz que morreu ela e o irmão, que era muito próximo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui das redes sociais diretamente. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, htp2.2 barras ancap.su E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Liu Tei tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, tem muito sucesso, ganha muito dinheiro como influenciadora e fazendo rapper. Ela é uma rapper, ela faz rap. Eu cheguei a ver alguns vídeos dela, não me impressionou muito. Eu confesso que eu não sabia se ela existia até a data de hoje. Fiquei sabendo quando eu vi a notícia. E o grande ponto que eu quero fazer aqui é justamente essa questão da celebridade infantil. Porque isso é uma coisa meio complicada, realmente. Tem aqui a informação sobre quem ela é. Ela é filha de uma mãe, desculpa, de um pai canadense com uma mãe chinesa. E ela nasceu nos Estados Unidos, então ela é americana, nasceu em Atlanta, Georgia. Mas logo depois disso os pais se separaram e parece que o pai era muito contrário a essa carreira dela. Mas aí ela morava com a mãe e coisa e tal. Inclusive ela acusou o pai de ser abusivo com ela e coisa e tal. Havia também esse background todo. Mas segundo conta a história aqui, na verdade foi o irmão dela que teve essa ideia de fazer ela uma rapper. O irmão dela é esse rapaz aqui. É esse rapaz aqui. Ele queria ser um rapper também. Ele tem 21 anos, também teria morrido agora. Ele queria ser um rapper também. E em determinado momento ele percebeu que não estava fazendo tanto sucesso assim. Daí ele teve a ideia de pegar as músicas dele, que eram músicas com um monte de palavrão e coisa e tal. E pedir para a irmã menor de 9 anos de idade cantar. E aí a coisa fez sucesso. Porque aí esse palavrão todo falado na boca de uma criança acaba chamando a atenção. A gente teve um caso parecido aqui no Brasil também. Como é que era o nome da menina? Não lembro direito. MC Melodia. Não lembro direito. Mas também o caso do funk da garota muito novinha cantando funk, falando um monte de palavrão e coisa e tal. E isso realmente chama atenção na rede social. Então esse aqui é o irmão dela. Parece que ele era, digamos, a personalidade por trás dela. Ele que fazia as músicas, eles que decidiam como é que seria a carreira dela. E tiveram muito sucesso. Ela fez muito sucesso. Ela fez muito dinheiro. Então tem aqui alguns raps. Ela cantando e coisa e tal. Ela era dirigida pelo irmão. Aquele bem estilo rap mesmo. De não, fiquei milionário, não sei o que é lá e coisa e tal. Bom, enfim, em determinado momento vazaram vídeos dela sendo, como é que se diz, coxa, sendo treinada pelo irmão. O irmão falando o que ela tinha que falar e coisa e tal. E que dava para ver realmente que ela estava interpretando um papel ali. Quem escrevia a coisa toda era o irmão. Ela era basicamente uma intérprete da coisa toda. E isso gerou muita controvérsia lá em 2018, como eu estava falando. Ela já estava muito rica. Já tem aqui 2,7 milhões de seguidores no Instagram e coisa e tal. Em determinado momento ela apagou todas as postagens do Instagram e postou isso daqui. Help me, me ajude. E, enfim, a gente não sabe o que houve. Ela sumiu das redes sociais. Então, quando foi em 2018 que teve aquela confusão toda, ela parou de fazer rap e coisa e tal. Ela já estava muito rica, já tinha ganhado muito dinheiro, já estava muito bem. E sumiu completamente. Até esse momento que a gente ficou sabendo que ela morreu, segundo a mãe dela botou na rede social. Botou na rede social aqui que ela e o irmão morreram. Tem umas fotos bem controversas dela aqui e coisa e tal. Enfim, ela estava já há bastante tempo sem aparecer nas redes sociais, tinha feito muito dinheiro. Havia a suspeita de que quem estava vivendo com o dinheiro dela mesmo era a mãe, o padrasto e o irmão. Eram eles que viviam com essa coisa. Havia acusação contra o pai também, que o pai era muito abusivo. Isso aqui é foto dela muito criancinha, segundo dias disseram depois, sendo abusada pelo pai. Abusada não no sentido sexual, abusada no sentido de violência física, de castigo e coisa e tal. Enfim, e agora essa coisa toda acabou eclodindo, acabou saindo justamente com a morte dela. Eles não falaram como que foi a morte dela, nem como foi a morte do irmão dela. Existe, porém, essa notícia aqui que saiu há pouco tempo atrás, dia 5 de agosto, e que muita gente está ligando ao caso. Ninguém está dizendo que é a mesma coisa, pode ser coisas totalmente diferentes, mas o que diz isso daqui? Uma menina, uma adolescente de Alberta, morreu depois de uma colisão de jet ski no lago Chara, que é no interior da British Columbia, que é uma região do Canadá lá. Então, esse lago aqui, foram quatro jovens que estavam brincando de jet ski, um jet ski colidiu com o outro em alta velocidade, e a criança, a menina de 14 anos, teria morrido, o que diz aqui é só isso, uma menina de 14 anos morreu, e as outras três pessoas ficaram feridas, os outros três jovens ficaram feridos. Aqui está falando que, olha só, os três jovens foram tratados no hospital local por ferimentos que não ameaçam a morte, ou seja, uma coisa que você poderia imaginar aqui é que o irmão dela era um desses outros jovens que estavam no jet ski e que teria se machucado e depois acabou morrendo também, mas pelo que está dizendo aqui, os jovens que estavam ali não tiveram ferimentos muito sérios. Bom, como eu falei, isso aqui pode não ter nada a ver com nada do caso dela, mas pode ser que tenha, como vocês sabem, ela é canadense americana, ela tem nacionalidade canadense, então ela poderia estar lá no Canadá nessa altura, e talvez o ferimento não tão sério que o pessoal viu no irmão dela, de repente piorou mais adiante, isso infelizmente acontece, algumas vezes a pessoa sofre um acidente, não tem nada imediatamente depois do acidente, mas alguns dias depois tem uma piora significativa, ainda mais um acidente com pancada, pode ter pancada na cabeça, enfim, alguma coisa assim. Então assim, de novo, a gente não sabe se é isso daqui, se tem a ver com a Liu Tei isso daqui, mas é o que o pessoal tem comentado sobre isso. E aí o problema todo é esse, como eu falo para você, está mais do que na cara que ela era realmente dirigida pelo irmão, o irmão que fazia as coisas todas lá para ela aparecer e coisa e tal, e isso mostra um pouco o risco que é essa vida de badalação para crianças pequenas, foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil também, o pessoal reclamando da sexualização e coisa e tal, de expor a criança tanto assim, porque é uma coisa irreversível. Mas por outro lado também, você tem que lembrar que ela fez muito dinheiro com isso daí, e segundo dizem os relatos, 25% de todo o dinheiro que ela ganhou foi colocado num trust que era exclusivamente dela, é lógico, agora que ela morreu, ela nunca vai poder aproveitar esse dinheiro, mas, ou seja, os pais dela estavam realmente aproveitando a carreira dela, fizeram muito dinheiro também, o irmão certamente também, mas ela também estava com uma boa grana, tinha uma boa condição de vida e teria um bom dinheiro para recomeçar depois de se tornar adulta. Então é uma coisa difícil saber isso daqui, porque nem todo mundo consegue uma projeção tão grande quanto a dela, e será que é justo exigir, proibir que as crianças façam esse tipo de coisa por conta de possíveis problemas e coisa e tal? Enfim, eu não sei a resposta para isso daí, do ponto de vista da ética libertária, como eu digo para você, a tutoria, o direito do pai e da mãe de ensinar a criança, de limitar a criança, tem que ser sempre no sentido da pessoa se desenvolver como um ser humano normal, então certamente isso daqui seria um exagero, não é normal ganhar essa quantidade toda de dinheiro, essa projeção toda com nove anos de idade, parece muito legal, justamente por isso que chama atenção, uma criança de nove anos falando coisas de sexo e drogas, e não sei o que lá, enfim, mas no final das contas acaba destruindo a psique da criança. O problema maior parece que nem é agora, se for realmente isso daqui do jet ski, foi um acidente realmente a morte dela, o problema maior é o que veio antes, todo o escândalo anterior aí que deixou certamente ela com a balada, ela tinha saído das redes sociais já há algum tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.